Aplausos Nós te adoramos, Senhor Deus presente, digno de louvor e de toda adoração Ele exaltado, o rei exaltado nos céus Eu louvarei Ele exaltado, pra sempre exaltado Seu nome louvarei É que a sua voz, cante o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Guerra e os céus Glorifiga o Seu santo nome Ele exaltado, o rei exaltado nos céus Ele exaltado, o rei exaltado nos céus Eu louvarei Ele exaltado, pra sempre exaltado Seu nome louvarei Ele exaltado, o rei exaltado nos céus Ele exaltado, o rei exaltado nos céus Ele exaltado, o rei exaltado nos céus Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Ele exaltado, o rei exaltado nos céus Ele exaltado, o rei exaltado nos céus Ele exaltado nos céus Ele exaltado nos céus Ele exaltado nos céus Nos céus Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu O rei do Deus é o Santo Pai Ele é exaltado O rei exaltado do céu O rei exaltado O rei exaltado do céu O rei exaltado O rei exaltado Queremos o teu nome Engrandecer E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Confiamos em O rei exaltado do céu O rei exaltado do céu Isso é, sim, queramos o Teu nome Queremos o Teu nome E agradecer E agradecer-te Com a obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu